E agora é com vocês, tribo de... Já! Tribo de... Já! Tribo de... Já! Valeu! Tribo de... O reggae flui como um rio Fundo minha alma Correndo nas veias Desce o macio Uma corrente quente e calma Eu só quero sentir o som Sentir a vibração O ritmo é tão bom Na batida do coração Deixando a manar Bons fluidos no ar Sentimento de amor E emoção Sentimento De muita emoção Amor E devoção Irie feelings E muita emoção Música 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 Vou dizer a vocês o que o reggae realmente significa pra mim Assim como a luz do sol brilha com igualdade O reggae quer dizer unidade Redenção para o povo de Dja Redenção e liberdade Quer dizer graças e louvores Mais alto Are we feelings? É muita emoção Assim Ride on, ride on Ride on, ride on It is love, love and devotion Are we, are we feeling devotion? Love, love and devotion Are we, are we feeling devotion? Love, love and devotion Are we, are we feeling devotion? Love, love and devotion Are we, are we feeling devotion? La, 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 la Falei, moçada! 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 Falei, moçada!